Tem uma outra pergunta, tem diferença entre comer só o caldo ou tem o que comer a pimenta? É a Lúcia. É melhor comer os pedaços mesmo. A capsaicina, que é essa propriedade principal, traz tantos benefícios, ela é concentrada mesmo internamente nas sementes da pimenta. Não necessariamente na polpa dela, na casca dela. Então, comendo as pimentas, mais os pedaços, vai trazer mais benefícios. A questão da pimenta com a imunidade. A pimenta, ela ajuda para quem está com a imunidade baixa? Explica para a gente um pouquinho dessa relação. Ela é anti-inflamatória também. E ela é bactericida. Já tem muitos estudos realizados com extrato da pimenta. Que a capsaicina tem esse poder bactericida e, inclusive, evitou o crescimento de salmonella. E, consequentemente, também vai ajudar na imunidade, fortalecimento da imunidade. Olha que interessante, Ludmila. Graça e paz tem o gordura no fígado. Gostaria de saber se a pimenta prejudica esse fator. Sou de cachoeira de macacu. Macacu, no Rio de Janeiro. Meu nome é Miria. Um beijo, Miria. Ela ajuda na questão de quem tem gordura no fígado? Ela pode ser benéfica ou prejudicial? Sim, porque, como há alguns estudos que comprovam que, realmente, ela reduz as gorduras totais no nosso organismo. E, até por esse efeito termogênico, que já é realmente comprovado, vai ajudar, sim, com relação à gordura no fígado, né? Uma espiatose. Entendi. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.